Na zona oeste da cidade, CDC da Compensa, em festa anunciada como carna boi, a recepção foi feita na cadência do samba. Às 10 da noite foi a vez do boi bumbar. Famílias inteiras reunidas, esperando pelo dois pra lá e dois pra cá. Assim ninguém sai daqui pra ir lá pro samba, não fica concentrado cada um. Não são as zonas, né? Ficou mais perto, ficou mais cômodo pra gente. Não tem aquela muvuca toda, dá pra gente vir e brincar e depois ir pra casa, tranquilo. Israel Paulain agitou a galera com os gritos de guerra do garantido e músicas consagradas do bumbar vermelho e branco. Compensa onde nós estamos, Japiim e Leia, Viver Melhor e São José. Em 2015 o carna boi vem com um novo formato, onde o samba convive harmoniosamente com o boi bumbar e onde os frequentadores não precisam se afastar tanto de casa pra brincar o boi bumbar no período do carnaval. Em off, os artistas afirmaram que o mais importante é a alegria do folião. Mas que para eles que fazem a festa, esse novo formato não é bom. Que 20 minutos é pouco tempo para uma apresentação. Carna boi no formato, é a galera curtindo no seu bairro o carnaval com o nosso ritmo. Na zona centro-oeste, no campo do conjunto Iléia, além de tempo reduzido, um problema na ligação de energia elétrica interrompeu a festa do garantido por 50 minutos. A batucada fez a festa sem alto-falante, em respeito ao público. Quase uma hora depois, o problema foi resolvido. Assumiram o palco Davi Assayag e Edilson Santana. Juntos cantaram cinco sucessos do Boi Caprichoso. Em 20 minutos, os dois representantes do Azul e Branco encerraram suas participações no Carna Boi 2015. O público, nada satisfeito, vaiou. Não os artistas, mas a organização. Davi Assayag preferiu não dar entrevista. Edilson Santana afirma que os artistas participaram insatisfeitos do Carna Boi este ano. E acredita que o público, de uma certa maneira, gostou. O novo formato é uma nova proposta. Isso, de uma certa forma, o novo causa espanto, causa medo. Mas a resposta está aqui, ó. O público aceitando maravilhosamente bem. Então, o artista está muito feliz. O artista vai onde o povo está. O artista vai onde o povo está. E, com certeza, o povo veio e encontrou o artista. Muito bom. Mas o público da zona centro-oeste, apesar de numeroso, também reprovou o formato do Carna Boi. Todo mundo estava com a expectativa de que fosse melhor mesmo, que durasse bastante. Mas não foi o que aconteceu. O Carna Boi não existiu. Isso aqui não foi um Carna Boi. Faltou energia e acabou 11 horas. O que é isso? Nós estamos no aquecimento. Parece baile infantil de Carnaval. Como é que a gente pode investir em alguma coisa que acaba em 10 minutos tudo, aí o cara vem, canta duas músicas e vai embora? Isso lá.